Música Me aprenda, te prepara Que hoje a noite vai ser quente Por que que você tá dizendo isso, bobo? Quebrei o ventilador Puta que os parêlo Tu gostava do gato? Uhum Gostava Sim, eu durmo de chapéu, bombaixo e bota É chimarrão Música Tu não vai me conquistar desse jeito, seu bobo Por que parou? Já encontrei o controle Tu é um grosso mesmo É um grosso mesmo Quê? Nada Antigamente tu Dormia de colchinha comigo Antigamente tu fazia cafuné nos meus cabelos Antigamente tu pegava na minha cintura Antigamente tu mordia no meu ombrinho Puta que os parêlo Ai, o que foi? Vou buscar cola pra dentadura Que merda Tá, porque parou Já encontrei o controle Ah, 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 ah Deus parêlo O que foi? Vou buscar Caminha 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 Por que parou? Já achei o controle Ai, tu é um grosso mesmo Tu é um grosso mesmo Que? Que? Que merda Controle, tá sem pila